A língua de um dragão E a chama de uma flor do céu Esperando um fenômeno raro Como pingos de uma chuva púrpura Que gritam ao cair no chão Tudo é em vão Tudo é em vão Tudo é em vão Tudo é em vão Estava pronto para exalar Teu último suspiro E rir Até rolar no chão 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 E rir E rir Música Música Até rolar no chão Até rolar no chão Até língua de um dragão E a chama de uma flor do cio Esperando um fenômeno raro Como figos de uma chuva purpura Que gritam ao cair no chão Tudo em vão